Estação TV, aqui a gente se vê, a gente se fala. Estação TV, oferecimento, farmácias e institutos São Jerônimo, Óticas Júnior, Rubinho Nunes Empreendimentos Imobiliários, Estação Kids, Mercadinho Compre Bem e Supermercado Barateiro. O Estação TV agora no supermercado, o barateiro, o maior e mais completo da cidade. Vamos realizar o sorteio do flocão Novo Milho, é o flocão Novo Milho da São Braz. Estamos aqui, o mês de março, foi feita a promoção na compra de 5 unidades do flocão Novo Milho. O cliente ganharia o cupom, preenchia, colocava na urna e aqui estamos para realizar o sorteio. O ganhador vai ter aí o direito de, vai ganhar 300 reais para fazer compras aqui no estabelecimento. Vamos aqui, estamos com o Rosil Marcolino, que é também aqui gerente do estabelecimento e também a nossa amiga aqui, a Monalisa, que é caixa e está nos ajudando também. Aqui já está a urna, está lacradinha ainda. Rosil, vamos lá, rapidinho, vai abrindo aqui para a gente realizar o sorteio aqui no Estação Notícias e TV e saber quem é o ganhador, saber quem é a ganhadora dessa promoção do flocão Novo Milho. Promoção muito bacana, 300 reais em compra aqui no supermercado, o barateiro. Rosil aqui abrindo, Monalisa coloca lá, vai mexendo aí, só vale um cupom, tá? Lembrando que só é um cupom da promoção aqui. Vamos ver quem é o ganhador ou a ganhadora. Sorteio no Estação TV para você acompanhar com a gente. Muito bem. Olha só, é da zona rural do nosso município, é lá do sítio Cacimba de Pedro de Baixo. A ganhadora, Elaine Tamires de Queiroz Silva, sítio Cacimba de Pedro de Baixo, acaba de ganhar 300 reais em compras aqui no supermercado, o barateiro. Vamos aqui, inclusive, tirar foto, vamos colocar aqui para você, vamos mostrar o cupom aqui dessa promoção muito bacana, promoção São Braz, produto de qualidade. Rosil Marcolino, obrigado aqui pela sua participação, gerente, também a caixa Monalisa e parabéns a Elaine Tamires de Queiroz Silva, sítio Cacimba de Pedro de Baixo, acaba de ganhar 300 reais aí para fazer compras aqui no estabelecimento e com certeza vai ser muito bem-vindo. Com imagens de Marcos Félix até Anderson Mesquita, direto do supermercado Barateiro, o maior e mais completo da cidade para o Estação Notícias e TV. Aqui a gente se vê, a gente se fala. Estação TV, oferecimento, Ideal Construções, Casa de Móveis Belo Jardim, Look Moda, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Amicro. E aí E aí E aí E aí Obrigado.